Olá, espaçonauta, olá você que é apaixonado por astronomia. A NASA acaba de liberar uma imagem fantástica, inédita, do splashdown da cápsula Orion, da Artemis 1. Você acompanha agora com a gente no canal. Olá, eu sou o Mário Fontana e este é o canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo. Bom, aí a gente já começa a ver aí, a imagem é de um drone, tá? Ele estava sobrevoando ali, já buscando a cápsula Orion, buscando o contato visual, né? Aí, ó, ele já localizou a cápsula, tá vendo? Isso que vocês estão vendo, isso, vai puxar o zoom. Essa imagem foi feita em 16x9, em 9x16, aliás, né? Mas é uma imagem bem bacana, bem icônica. Olha só como é que ela desce suave. Aí a cápsula Orion já está com os dois paraquedas auxiliares abertos. Ela vem descendo suavemente. E essa imagem não tinha sido divulgada ainda. A NASA acaba de divulgar essa imagem. Ela saiu no local onde são postados aí os vídeos da Artemis, né? E ela acaba de divulgar essa imagem agora. Então você vê aí a cápsula Orion descendo suavemente aí. Soltou os paraquedas auxiliares e vão abrir agora os paraquedas principais. Os três paraquedas principais. Você percebeu ali o pequeno aumento de velocidade ali quando ela perde os paraquedas principais, né? Agora a gente tem aí, quando ela perde os paraquedas auxiliares, na verdade. Agora a gente tem aí ela descendo suavemente. Os paraquedas principais inflando. Olha só que imagem fantástica. Isso é um drone, pessoal, que estava lá no momento aguardando a chegada da cápsula Orion. Olha aí a Orion sobre as nuvens e ao fundo aí o oceano Pacífico. Linda imagem, fantástica, né? É muito bacana, né? Pessoal, lembrando aqui, se você curte astronomia aí, quer aprender astronomia, aqui no link deste vídeo, tem aqui na descrição deste vídeo, tem um link para um curso de astronomia básica. Corre lá e dá uma olhadinha. Aí, com a imagem mais aproximada ainda na cápsula, cápsula descendo suavemente. Em poucos instantes aí a gente vai ter um splashdown. Na verdade, essa descida toda aí durou cerca de 4 minutos, né? E aí a gente tem a fantástica imagem aí da cápsula Orion. Eu vou diminuir um pouco o tamanho da tela aqui para pegar mais aí a cápsula. Está aí. Olha só que imagem linda, os três paraquedas principais inflados. Olha como que ela desce suavemente. No momento da reentrada na atmosfera aí da cápsula Orion, ela estava a 40 mil quilômetros por hora. A entrada na atmosfera e esse jogo de todos os paraquedas aí dos auxiliares, mais os paraquedas principais, vão frear a cápsula fazendo ela ficar com 32 quilômetros por hora apenas de velocidade, fazendo com que ela toque o oceano aí. Está vendo como ela se perdeu aí nas nuvens agora, né? A gente ainda está muito alto na atmosfera, o drone já vai descer para localizá-la aí. Então, ela vai tocar o oceano aí a 32 quilômetros por hora. Então, é uma coisa absurda. É uma frenagem no total de 40 mil quilômetros por hora para 32 mil quilômetros por hora. Algo fantástico, de fato, né? A gente está aí, o drone está aí buscando a cápsula, baixando a altitude, né? A cápsula mergulhou nas nuvens. Dentro de instantes, a gente vai ter as imagens aí da cápsula. Outra coisa também, o pessoal sempre pergunta no canal aqui que quer comprar um telescópio, como é que faz, qual que é o melhor telescópio. A gente tem vários vídeos, eu estou deixando um card aqui para vocês, indicando os telescópios aí, explicando como que compra, já vou deixar no card. E se você quer comprar, você pode usar aí na loja Celestron Brasil, você pode usar o nosso cupom de desconto, Nerd aos 50. Com esse cupom de desconto, você tem 12% em todos os sites da Celestron. Olha só que coisa magnífica. Aí a gente já vê ela se aproximando bastante do oceano, né? Dentro de instantes, a gente já vai ter o Splashdown. Lembrando aí que ela já tem cerca de 3 minutos de queda, olha só. Fantástica essa imagem, né, galera? Fantástica. Uma imagem inédita, embora a gente já viu o Splashdown da hora, é sempre bom rever, né? E principalmente com ângulos diferentes, né? Isso aí é um drone, né? Para quem está acompanhando a gente, é um drone. Ele pegou lá desde cima, ele estava bem alto e veio acompanhando a cápsula Orion aí descer. Olha que coisa linda, olha como é que ela desce suave aí. A missão Orion que provou, né, ser um grande sucesso. Testou aí todas as capacidades do novo hardware aí, que é o foguete SLS, né? O maior foguete já construído pelos humanos e lançado até hoje. Porque a maior não, mas o mais potente, né? Porque o Starship, de fato, vai ser o mais potente, mas não foi lançado ainda, né? Então, o SLS, ele é atualmente, né, o Space Launch System, o foguete mais potente já produzido por humanos que foi lançado a espaço. E todo o hardware, né? A cápsula Orion, o módulo de comando que foi módulo de serviço produzido pela ESA, a Agência Especial Europeia. Então, uma missão fantástica, né? Dentro de mais alguns dias. Agora é isso aí. Toda missão a tempo daqui a pouco vai ter... Aí, Splash Down. Olha o momento do Splash Down. Olha que coisa fabulosa. Lindo. Lindo. Magnífico. Como eu ia dizendo, agora é isso aí. Todos os dias a gente vai ter uma novidade, uma coisinha, uma foto, uma imagem. E a gente vai se deliciando com essa missão aí. É muito bacana a gente estar vivendo, né? Ter a oportunidade de viver esse momento, né? Olha que coisa magnífica. Muito bacana, né? Aí os paraquedas, inclusive a equipe de resgate, além de resgatar a câmera aí, a cápsula Orion em si, ela vai resgatar também os paraquedas, para ver toda a situação da reentrada. E, inclusive, aqueles paraquedas auxiliares que abriram primeiro, no começo do vídeo, se eles conseguirem encontrá-los aí no oceano, eles também vão ser resgatados, tá? Porque o pessoal aí do Kennedy Space Center vai levar tudo para lá e fazer todas as análises para que possa ser feito, caso necessário, algum tipo de ajuste para a missão Artemis II, que deve rolar aí em fins de 2024, né? Quando essa cápsula aí vai ter quatro astronautas a bordo. Muito bacana isso, né? Muito legal, pessoal. Fantástico demais. Magnífico, não é mesmo? E aqui, já deu a sua curtida nesse vídeo? Se você, expassou a nota de carteirinha, quer ajudar aqui o nosso canal, faz o seguinte, compartilha esse vídeo para um amigo seu que gosta de astronomia. Você fazendo isto, o YouTube vai entender que o nosso canal é de relevância e passar a entregá-lo para cada vez mais pessoas. Outro detalhe aqui que eu queria falar para vocês, se você quer comprar o seu telescópio, dá uma passadinha lá na loja da Celestron Brasil, o QR Code com o endereço já está aí. E usando o nosso cupom de parceiro da Celestron, o Nerd ao 50, você tem 12% de desconto em qualquer equipamento da linha da Celestron que está sendo vendido no site. Então, vai comprar um telescópio, vai comprar um binóculo, visita primeiro a loja da Celestron, sem compromisso, para ver o tanto que é bacana. Comprando lá na Celestron também, você ajuda o nosso canal a crescer. Amém. 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 Amém.